Friends, com apenas dois exemplos, você nunca mais vai errar questões envolvendo permutação circular. Vou te dar um raciocínio rápido e fácil, que é o método Curió, com fórmula e também sem a fórmula para você nunca mais errar. De antemão já deixe seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Vem comigo. Eu pergunto a você, de quantos modos quatro Friends podem formar uma roda? Podem estar dispostos em roda. Qual é o raciocínio rápido se fosse usar a fórmula? Seria permutação circular, porque eles estão dispostos em roda, de n pessoas, de n elementos. E como se dá a fórmula fazendo n menos um fatorial? Sandro, quer dizer que a resposta rápida seria essa? Eu tenho n sendo quatro, porque são quatro Friends em roda, e eu faria quatro menos um fatorial, acharia três fatorial, que por sinal é o quê? Três vezes dois, vezes um, dariam seis formas. Exatamente isso. Mas foi bem rápido e você já entendeu, mas vem para a explicação. Por que que fica três fatorial e não quatro? Quando está disposto em roda, cabe a você ver quem está na sua direita e na sua esquerda, ou seja, sempre que os mesmos Friends estiverem do seu lado, a roda não se altera. Aqui, A, B, C, D. Olha o A, veio para cá, mas quem está do lado dele? Continua o B, o D e o C de frente, como aqui, não alterou a roda. E se você ver, há uma repetição de quatro casos, olha aqui, o mesmo raciocínio. E aqui também se repete, o B, o D e o C. Ou seja, nós contamos quatro vezes a mesma coisa. Para cada disposição, há uma repetição de quatro. Para eliminar essa repetição, como você faria? Seria o quatro fatorial, que é quatro vezes três vezes dois vezes um, em cada posição, ó, quatro vezes três vezes dois vezes um, e dividiria por quatro para eliminar essa duplicidade. Na verdade, está sendo multiplicado por quatro, cada caso, e você não quer isso. Então, olha como vai ficar aqui, ó, quatro vezes três vezes dois vezes um. Sandro, mentira, eu te digo verdade. Simplificou, três vezes dois vezes um, que é o mesmo três fatorial que nós achamos aqui. Então, você pegou o BZU. Permutação circular, o BZU é N menos um. Permutação circular de N elementos é só fazer N menos um. E eu ensinei a você por que diminuir a unidade para eliminar essa repetição que nós não queremos, perfeito? Olha essa questão, que diferente, esse é o Nectar Supremo. Duas amigas e três amigos vão dispor-se em forma de círculo. De quantas formas podem fazer? C. As amigas devem ficar seguidas. Opa, criou uma restrição. Qual é a restrição? As amigas devem ficar seguidas, lado a lado. Eu vou botar aqui, ó, Ana, Bia, e aí vou botar os outros três amigos, tá? Vou botar Carlos, Daniel e Flávio. Beleza. E aqui, dispostos em roda. Como você vai fazer essa questão? Se a condição é que as amigas fiquem unidas, fiquem sempre juntas, você vai criar uma caixa envolvendo as duas amigas e elas vão passar a ser como um bloco, como um único elemento. Ah, Sandro, entendi. Então, ó, um, dois, três, é como eu tivesse quatro elementos, porque se as amigas devem ficar juntas, eu crio uma caixinha em volta dela e a caixa passa a ser um único elemento, exatamente esse raciocínio. Então, você queria permutar, fazer a permutação circular de quantos elementos? Não mais cinco e sim quatro. Seria o quê? Permutação circular de quatro elementos. Aqui, ó, quatro menos um fatorial, certo? Um, dois, três, quatro. E aí, você acharia três fatorial. É essa a resposta? Não só isso. Por quê? Além de haver essa troca das uma, duas, três, quatro estrelinhas, pode haver a troca também dentro da caixa. E isso altera a ordem de a roda ser disposta. Logo, como seria a troca aqui? É AB ou BA, né? Dois fatorial, que dá dois. Então, essa é uma resposta. E, pra quem não sabe, é vezes, pode ocorrer o quê? Alteração dentro da caixa, que é o dois fatorial. Sandro, só isso? Só isso, friends. Três fatorial é três vezes dois vezes um, que multiplica dois fatorial, que é dois vezes um. Seis vezes dois. Logo, de doze modos, essa roda pode ser formada, de forma que as amigas permaneçam sempre juntas. Friends, e pra fechar essa letra B, convido você a se inscrever no canal. Não esquece que Friend Ajuda Friend estará me motivando muito a continuar mais vídeos pra você. Vamos nessa. As amigas não podem ficar seguidas. Quando falar que elas não podem ficar, você pode pensar no total menos o que você não quer. E, Sandro, verdade, o que eu quero seriam o total de formas que as cinco pessoas podem ser dispôr em roda, menos o que eu não quero. E o que eu não quero? Que elas fiquem separadas. Elas não podem ficar seguidas. Eu quero que elas fiquem separadas. Então, o que eu quero? Tá aqui, ó. Separadas seria o total menos o que eu não quero, que elas juntas. Pronto. Acabou a questão. Sandro, quem seria o total? O total seria o em cinco em roda, que, na verdade, o total é permutação circular de cinco elementos, que é cinco menos um fatorial. Aqui engloba todas as formas, elas juntas e separadas. menos elas juntas, que nós acabamos de achar que são doze formas da roda estar com elas seguidas, com elas juntas. E aí, tá aqui a resposta, ó. A resposta que eu quero é que elas estejam sempre separadas em roda, seria quatro fatorial menos o doze que nós acabamos de achar. Quatro fatorial é o que, friends? Quatro vezes três, doze. Vezes dois, vinte e quatro. Vezes um, vinte e quatro, menos doze. E aí, são doze formas também, por coincidência, obviamente, que elas podem estar em roda não estando seguidas, ou seja, estando sempre separadas. Friends, esse vídeo é especial pra você. Conto com você compartilhando sempre o canal de Cajimati, se inscrevendo e deixando seu like. Dá o print, o quadro é seu, permutação circular. Valeu, friends! E aí, gente!